Durante 13 anos de mercado, a Afinato tem ajudado milhares de pessoas a superar problemas com sobrepeso. Desenvolvemos uma fórmula ideal para auxiliar nas dietas de emagrecimento pensando no bem-estar do consumidor e sempre seguindo todas as normas dos órgãos competentes. Um produto autêntico, legalizado e que funciona. Afinato. Você em sua melhor forma. Obrigado.